Programa Mulher Brasileira Entrevista Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, na última década a depressão cresceu 37% entre os jovens de 12 a 17 anos. Uma questão que ganha relevância com isso é como as escolas devem agir nessa situação. Para debater mais sobre esse importante assunto, eu converso com a diretora pedagógica e orientadora educacional, Lúcia Diegues. Bom dia, Lúcia. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Eu queria agradecer, primeiro, claro, você separar aí um tempo da sua manhã para conversar com a gente, nesse tema tão importante que as pessoas, se com adulto as pessoas já tem, já ficam olhando torto, quanto mais com o adolescente, né? E qual é o papel da escola nesses casos de depressão com jovens? Bom, nós temos que observar muito o nosso aluno. Não dá mais considerar que a escola seja um depósito de crianças ou de adolescentes. Nós temos que conhecê-lo no dia a dia, para observar se há alguma mudança de comportamento. A depressão, ela vem acompanhada de uma mudança de comportamento. E como... vamos tentar explicar para os ouvintes, que eu acho que fica melhor, né? Você falou da mudança do comportamento. Vamos explicar para os ouvintes como... quais os... Mais que óbvio, cada pessoa reage de uma forma, mas tem os sintomas mais comuns. Como é que uma pessoa que nunca entrou em contato com uma pessoa com depressão pode perceber que há ali uma depressão infanto-juvenil? Vamos lá. O adolescente, ele muda o humor, né? Às vezes, é uma criança muito mais brincalhona e ela começa a ficar mais entristecida, tá? Ou fica muito mais irritada. Então, a gente já começa a ver que ali tem algum probleminha. Às vezes, ela se torna muito ansiosa, que também é uma forma de dizer que eu não estou bem. Às vezes, se torna angústia, fica com uma angústia muito grande. Então, existem alertas, gritos, que a gente tem que perceber e trabalhar com isso, tá? Também tem o desânimo. Algumas crianças ficam com desânimo e com cansaço excessivo. Ela não tem mais vontade de fazer as tarefas ou tem uma dificuldade enorme de desenvolver as tarefas que antes ela fazia, assim, com muito mais tranquilidade, muito mais facilidade. E aí, como os pais, e claro, a criança fica muito tempo, o adolescente passa muito tempo na escola, né? Como é que os professores também podem ajudar durante o tratamento ou apoiar esse adolescente? Bom, aqui, quando nós percebemos que existe essa mudança de comportamento na criança, ela deixou de fazer o dever de casa continuamente, quando ela fazia, sempre. Ela não está participando mais da aula e a gente tem que chamar e conversar e perceber. E nessa troca de, digamos, de uma amizade, de um amor, de um interesse, a gente consegue perceber se isso também está acontecendo em casa, através das crianças, para a gente poder chamar os pais e comunicar. Essa criança está passando por esse momento difícil e precisa de ajuda. Essa ajuda tem que vir também de uma equipe, tem que vir de uma psicóloga, psiquiatra, porque, às vezes, sozinha, a família não dá conta, porque, às vezes, é muito profundo, né? Tem outras coisas que também demonstram que ela pode estar sofrendo da depressão. Além do desinteresse, às vezes, tem o descontrole do apetite, ou começa a comer muito, começa a comer pouco, tá? Às vezes, é insônia, não consegue dormir direito, você percebe que a criança acorda várias vezes, ou então ela tem um excesso de sono, uma fuga do problema, né? Problemas de memória, concentração, e, às vezes, tem criança que tem o choro excessivo. Crianças e adolescentes choram sem saber por que estão chorando. Certo. Lúcia, existe alguma relação entre bullying escolar e a depressão em crianças e adolescentes? Existe. Existe, sim. Quando a criança se sente que os direitos são violados, eu digo para as crianças que a gente tem que respeitar o outro. O princípio do amor é o respeito. Então, em sala de aula, os colegas estão respeitando as diferenças, a gente consegue trabalhar, ele consegue se viver bem. Mas se numa turma, um colega começa a debochar do outro, que aí é a brincadeira em excesso, essa criança começa a se fechar. Ela pode vir a ter uma depressão, porque ela não se sente bem naquele ambiente que antes era tudo para ela. Então, a escola, ela participa em grande parte do tempo na escola. Então, os amigos são muito importantes. E quando, de repente, vem principalmente daquele amigo que é mais chegado, que vem uma brincadeira desagradável, isso pode trazer, assim, essa depressão. E, Lúcia, como é que... Que orientação você pode dar para os pais, nossos ouvintes? Porque, se for pensar que existe, existe sim, já há uma dificuldade, como eu citei no início, das pessoas aceitarem, quando você fala, um adulto fala que tem depressão, já às vezes é olhado de uma forma torta e com preconceito, eu fico imaginando uma adolescente ou uma criança. Como os pais podem ajudar essa criança, né? Porque ela vai ter que continuar indo à escola. E se aí você pode, além do bullying que já existe, pode ter mais outro bullying em relação à depressão. Então, como cuidar dessa criança, a criança ter essa individualidade e esse respeito na escola? Bom, os pais têm um papel fundamental junto com a escola, tá? Eu acho que é um triângulo, pai, filho e escola. Esse trio pode fazer grandes coisas pela criança. Então, se os pais sentem alguma coisa, tem que trazer para a escola para a gente poder observar e trabalhar junto. Como se é quando a escola percebe, também tem que falar com os responsáveis para se trabalhar junto. É muito importante que a gente vá devagarzinho, não tenha uma fórmula mágica. Eu não consigo dizer para você, olha, pai, se você sentir isso, faça isso. Não, porque cada criança reage de uma maneira. O importante é muito amor, muita compreensão, muita conversa, muita participação, tá? Está presente na vida dos seus filhos. Veja o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão comentando, isso só através do diálogo. E a escola tem que estar aberta para ouvir isso. Então, a gente tem um horário regular da escola e a gente tem momentos que eu tenho que tirar o menino de sala de aula para a gente conversar, conversar muito, né? Orientar, entender, perceber o que está acontecendo naquela cabecinha naquele momento. E, Lúcia, o tratamento é da mesma forma que é com o adulto, né? Sempre precisa de uma terapia ou nem sempre precisa de terapia ou de remédio? Como é que funciona com os jovens e as crianças? Sempre precisa de uma terapia, tá? Então, hoje, existem vários tipos de psicólogos que fazem trabalhos diferenciados e vai conhecer primeiro aquele aluno ou aquele cliente para saber como trabalhar. Às vezes é através da dança, às vezes é através de um curso de redação, de desenho. Então, existem vários trabalhos que possam ser feitos através de uma equipe multidisciplinar. Legal. Então, o importante mesmo é, além, claro, dos pais prestarem atenção nos seus filhos, né? Olharem para os filhos e cuidarem dos filhos, né? Não deixar na mão do computador e do tablet, né? Que é tão comum a gente ver hoje em dia os pais realmente prestarem atenção nos filhos. É procurar ajuda, né, Lúcia? Seria melhor conselho, né? Não deixar aumentar o problema, né? É. A gente não pode deixar aumentar o problema e quanto mais rápido se conserta, né? Se trabalha, o conserto é mais rápido. Existe também alimentação, precisa saber se essa criança está bem alimentada, o nível de vitaminas, o que ela tem comido, o que não. Isso também é fundamental, porque tem algumas vitaminas que, às vezes, as crianças não se alimentando bem, elas não ingerem e isso também causa uma depressão, porque não gera o humor naquela criança. Então, a alimentação também é muito importante. Então, a psicóloga pode acompanhar, a psiquiatra pode acompanhar, o nutricionista pode acompanhar. Então, existe uma equipe toda voltada em prestar atenção a esses detalhes. Obrigada, Lúcia, por conversar com a gente. Tenho certeza que ajudou bastante os nossos ouvintes, os pais aí, papai e mamãe, que estão ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, né? Para olhar mais, para cuidar mais dos filhos, né? Prestar atenção, na verdade, que é o mais importante, que às vezes você está cuidando, mas não está prestando atenção nesses mínimos detalhes, às vezes, que são tão importantes no comportamento da criança. Queria muito agradecer, né? Você separar seu tempinho para conversar com a gente. Obrigada mais uma vez. Uma excelente semana para você, Lúcia. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada por ter me dado a chance de falar um pouquinho. Eu que agradeço. Eu conversei com a... Beijo a todos. Beijo, querida. Eu conversei com a diretora pedagógica e orientadora educacional, Lúcia Jagues.